Olá, na edição desta quinta-feira do TV Esportes você vai conferir o Troféu Brasil de Ginástica Artística começa hoje em Aracaju com a presença de atletas gaúchos e também da elite do esporte brasileiro. No tênis, Orlando Lusso avança para as semifinais de duplas do Challenger de Madrid. Marcelo de Moliner foi eliminado. E ainda uma entrevista com Paulo Silva, organizador da Maratona Internacional de Porto Alegre. Bom dia, muito bem, TV Esportes no ar desta quinta-feira e começando e falando da participação dos gaúchos no Troféu Brasil de Ginástica Artística, competição que começou nesta manhã em Aracaju, no Sergipe, com a participação de mais de 150 atletas de todo o país. O Grêmio Náutico União vai estar representado por seis ginastas no masculino e no feminino. Os destaques do clube são Luisa Abel, que recentemente alcançou a final do Mundial Juvenil de Antalha, na Turquia, e Andresa de Lima, que foi a melhor ginasta juvenil do Brasil no último ciclo olímpico. Três atletas da Sujipa também vão estar competindo. Josué Leodoro, Ítalo Raposo da Luz e João Matheus Monteiro da Silva. Todos eles competirão nos seis aparelhos masculinos. O Troféu Brasil é a versão nacional da Copa do Mundo por aparelhos, ou seja, não há disputa no individual, geral e competição por equipes. A competição terá participação de medalhistas mundiais como Arthur Zanetti, Jade Barbosa e Arthur Nori, além de finalistas olímpicos como Flávia Saraiva e Caio Souza. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai conversar com o Paulo Silva, organizador aí da Maratona Internacional de Porto Alegre, um evento tradicional, 38ª edição. Bom dia, Paulo. Bom dia. Tudo certo? Muito obrigado pela oportunidade. E viemos aqui para falar de mais uma edição da nossa Maratona Internacional de Porto Alegre, e que esse ano a gente espera que possamos novamente ter o número recorde de participantes. Pois é, falou em número recorde, tem essa questão da preparação. Fala a questão de números. A última edição, quantos números, qual a perspectiva para este ano de 2023, até mesmo é um ano que se retomou de maneira, vamos dizer assim, a pleno, total das atividades. É, exatamente. A nossa, digamos assim, estamos preparados para receber 20 mil inscrições. Estamos com esse propósito. A gente, na última edição, tivemos 15 mil participantes, e esse ano a gente espera dar um salto um pouquinho maior e chegar a 20 mil. É a nossa expectativa, estamos trabalhando muito e cuidando de todos os detalhes para ver se conseguimos chegar a esse objetivo. Esse 20 mil que tu falas é o limite? Sim, é o limite. É o limite. É o limite pelo fato da questão possível de realizar a competição? É, na verdade, tem uma novidade grande esse ano. A maratona sempre, digamos, é o evento maior, mas juntos sempre tem uma corrida menor, uma corrida curta, que a gente fala, uma corrida nesse ano, no caso, são sete quilômetros, e tem uma meia maratona. Isso acontece há bastante tempo. E aí, digamos, por várias razões, tudo que é bom a gente copia. Então, a gente, a maratona de, para vocês terem uma ideia, a maratona da Flórida, agora me esqueci o nome, a maratona da Disney, ela faz 5 quilômetros na quinta-feira, 10 quilômetros na sexta-feira, 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo. E essas, eles criaram um desafio. Tem pessoas que correm todas as distâncias, correm quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, há algum tempo atrás, uns quatro anos atrás, a maratona do Rio de Janeiro criou, ela faz 10 quilômetros na sexta, meia maratona no sábado e a maratona no domingo. E nós criamos esse ano, esse ano nós teremos, sábado nós teremos uma corrida de 7 quilômetros, a meia maratona, a maratoninha, que é uma corrida infantil, e a maratona no domingo. Então, o nosso desafio, nós criamos o desafio gaúcho. Então, o cara corre os dois dias, ele corre no sábado 21, e no domingo ele corre o 42, esse é o desafio. Então, ele corre essas duas distâncias, ele vai ganhar, esse camarada vai ganhar três medalhas, ele vai ganhar uma medalha de participação no sábado da meia, no domingo a maratona de participação dos 42, e essa terceira medalha é a medalha por ele ter completado o desafio. Isso é uma das grandes novidades. Ah, bacana. A gente está com algumas imagens da maratona, da última edição da maratona. A gente está... Bom, por enquanto o pessoal ainda não está com, vamos dizer, essas vestimentas aí do inverno, mas a expectativa, realmente, é a maratona, talvez, ou a, como a gente falou anteriormente, antes de entrar no ar, oficialmente é a mais antiga, mas com certeza é a mais fria do Brasil, né? É, com certeza. É, a maratona, ela foi realizada nessas 37 edições até hoje realizadas, às vezes, ela teve um período, no início delas, 11, 12 edições, talvez, aí foram realizadas no feriado de 21 de abril, era, foi criar, quem criou a maratona fazia nessa data. Depois mudou, sempre era no último fim de semana de maio, né? E aí, em algumas edições, aconteceu aquele veranico de maio e tal, que deram alguns dias quentes, que é ruim para a maratona. E aí a gente fixou sempre o primeiro domingo, o primeiro domingo de junho, né? Ou no segundo, às vezes, depende de alguns ajustes, com outras maratonas do país, a gente, mas o nosso, a data tradicional é o primeiro domingo de junho, para poder pegar o frio e, digamos que, para quem vai correr, é bom, é algo bom. Então, portanto, se é o primeiro aqui, é 3 de junho. É sábado, dia 13 de junho é a meia maratona, é a rústica, e no dia 4 de junho é a maratona. Maracana, maravilha, justamente. Bom, o... Pois é, sobre a questão, são atletas do mundo inteiro que participam, por isso mesmo internacional, tem muito atleta de fora também participando, vocês já receberam inscrições de muitos atletas lá nesse momento de redor do mundo? Em 2022, ano passado, nós tivemos 16 países, 16 países participando. Esse ano nós já temos nove países inscritos. Então, a gente também está na expectativa de, quem sabe, superar esse número de países. E um detalhe importante também, a maratona era uma coisa que me frustrava bastante, sinceramente, era nós não poder dar, até então, uma premiação expressiva, uma premiação em dinheiro, uma boa, para que os grandes atletas pudessem vir participar, porque eles são profissionais, eles vivem disso, eles vão buscar a melhor premiação. E a nossa premiação desse ano, a gente triplicou em relação ao ano passado, são 180 mil reais, dividido em todas as colocações, dos cinco primeiros homens e as cinco primeiras mulheres, e também tem uma premiação em dinheiro na meia-maratona, que não havia até então. Então, é uma premiação bem expressiva, e nós temos um contingente bem grande de atletas de alto rendimento, de alto nível, participando, e a gente busca quebrar o recorde de participantes e o recorde da prova, a melhor marca que foi até hoje estabelecida, que 2, 12, 59, foi feita em 94 esse tempo, então, está bastante tempo, a gente acha também, pelos atletas que estão inscritos até o momento, que essa marca com certeza vai ser superada. Bacana. Bom, finalizando, Paulo, o trajeto é o mesmo, e maiores informações o pessoal pode ter por onde? O trajeto mudou, mudou, a gente passa pelo centro histórico, é uma, digamos assim, uma conquista nova também, de poder a prefeitura, o prefeito foi muito gentil conosco, liberou, para que a gente possa fazer no percurso que nós queríamos e antes não podíamos. Olha. Então, a gente vai fazer, o site, a inscrição é maratonadeportoalegre.com.br, tem todas as informações possíveis e necessárias. Bacana. O pessoal procurando por Maratona de Porto Alegre, Internacional de Porto Alegre, com certeza. Paulo, olha, parabéns para esse trabalho todo aí que tem realizado junto à frente, desse evento aí, que é um evento que chama muita gente e que movimenta a cidade também. Muito obrigado. Mais uma vez, te agradeço a oportunidade. Maravilha. Obrigado, Paulo. Paulo Silva, organizador aí da Maratona Internacional de Porto Alegre. Bom, e o Rio Grande do Sul conquistou quatro medalhas no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo e foi disputado em São Paulo. Todas elas foram trazidas por atletas da Sujipa de Porto Alegre. Destaque para Luísa Monteiro de Almeida, que aos 16 anos foi prata nos 5 mil metros e bronze nos 3 mil. A pedra no tênis da gauchinha foram as gêmeas Helena e Ana Valério. As irmãs paranaenses dominaram a prova dos 3 mil. Helena foi ouro, Ana prata e com Luísa completando o pódio. Já nos 5 mil, a briga da Sujipana foi contra Ana. Elas correram lado a lado quase toda a distância, mas faltando três voltas, a adversária acelerou e não deu chance. Ficou com ouro e a Sujipana teve que se contentar com a prata. Outras duas medalhas de prata do clube de Porto Alegre vieram no revezamento e no lançamento do martelo. Nathalie Pinto Midon ficou a 32 centímetros do ouro. Fez um lançamento de 49 metros e 52 centímetros e comemorou a segunda colocação. Já o quarteto formado por Julian Avila, Leonardo Rapke, Denner dos Santos e Pedro Bueno colocou a medalha prateada no peito nos 4 por 400 metros rasos. No tênis, quinta-feira de alegria e tristeza para os gaúchos na chave de duplas do Challenger de Madrid. Orlando Nul, o Luz, avançou para as semifinais, mas Marcelo de Moliner deu adeus ao torneio espanhol. O primeiro a entrar em quadra foi Marcelo de Moliner. O tenista caxiense e o seu parceiro desta semana, o romeno Viktor Vlad Korneya, foram derrotados pelo bielorrusso Ivan Lyutarevich e o ucraniano Vladislav Manafov. 2x7x1 foi o resultado do confronto. Parciais de 7x6, 1x6 e 10x4 no Super Tiebreak, após uma hora e meia de jogo. Número 75 do ranking mundial de duplas, De Moliner vira agora as baterias para o Challenger de Oieiras, em Portugal, que começa na próxima segunda-feira. Nesse torneio, o tenista gaúcho voltará a jogar ao lado do italiano Andrea Vavassori. Já Orlando Luz e o paulista Marcelo Zorman surpreenderam a dupla cabeça de série número 1 do torneio espanhol, formada pelo colombiano Nicolas Barrientos e o uruguaio Ariel Berral. Vitória de virada da parceria 100% brasileira, por 2x7x1, parciais de 6x7, 6x2 e 10x6 no Super Tiebreak decisivo, num duelo que durou 101 minutos. Nas semifinais, Orlandinho e Zorman vão pegar justamente os algozes do compatriota de Moliner, o bielo russo Lyutarevich e o ucraniano Manafov. E estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições para o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul, o SERGS 2023. A competição tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre os alunos das redes de ensino do Estado. O Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul, organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, terá 16 modalidades individuais e coletivas, dividido em duas categorias, de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, masculino e feminino. Entre as modalidades estão atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, ginástica artística, judô, natação, tênis de mesa, taekwondo, vôlei de praia e wrestling, além de basquete, futsal, handebol e vôleibol. Poderão participar do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul e instituições de ensino da rede privada e pública. Nas modalidades coletivas, serão três fases divididas em regional, estadual e superfinal. E as modalidades individuais terão apenas a fase estadual. Maiores informações e inscrições no site da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado e nas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.